...na Taça do Rei, é certo que tem muitas Taças do Rei, de troféu na final diante do Barcelona, no Mestalha, poderá ser, obviamente, lançado no decorrer da partida. ...de suplentes, uma autêntica razia, um surto de Covid, uma infecção como pastor, é Rosema, Mascarell, bate as opções no plantel, também ficou sem o treinador, sem o Adolfo e Diego González, meio campo para Gumbau, Raul Guti, Lucas Vasquez à direita, Marcelo à esquerda, há lábios na formação do Elche, além das seis ausências da formação do Elche, falar também do protagonista... Depois desse desaparecimento na passada terça-feira de Franco Guento, que nos deixou aos 80, a Taça dos Clubes Campeões Europeus, a atual Liga dos Campeões, 12 campeonatos, toda uma história que não se esquece. Depois goleou 5-1 em casa. Atenção à formação do Real Madrid. ...o plantel, mas é importante referir também, cá está. ...e, obviamente, dois jogos também de alta intensidade. É, sem dúvida alguma, as questões da gestão física aqui, é importante referir que apresenta-se aqui num 4-3-3, é incrível. Quero discutir, evidente, riscos enormes para a qualidade que o Real Madrid tem. Mas não tratava o Elche, resposta da formação do Elche. Grava Johnny Cross, o corte, vai insistir-se ainda Vinícius Júnior. Os treinadores gostam muito de ter um plantel. É, e não se põe. O Elche, à esquerda, com o colombiano Mójica, mas com muita força e, sobretudo, muita altura, sem qualquer tipo de problema, acho que garantir-se a manutenção. Assim, a Taça dos Reis do Real Madrid. Atenção ao passe, precisamente, para o Luque Alvites. Olha para a baliza, tira o adversário da frente, há depois uma carambola e o árbitro dá pontapé de canto para a formação Merenc. Conseguimos perceber a ideia do Elche, claramente. Insiste Marcelo, tira o cruzamento, não há fora de jogo. Atenção ao Real Madrid. Pelo menos o árbitro assistente da show. Num primação do Real, atenção a Rosane, já no interior da área. Pode ser feliz o Elche, e a mão no ferro. O que acaba de perder a equipa do Elche. Insiste ainda. Mas depois, num lance, começa com um erro tremendo do brasileiro Marcelo. Agora Rodrigo... Não são tantos assim, mas... Camavinga, bola ao lado, para o jovem médio francês, 19 anos apenas. Repisar a bola para Marcelo. O lance vai perder-se. Bola a Barcelona, portanto é perfeitamente normal que ele trata a bola quase que por tu. Não estão a definir bem o último passo. E isto permite o Real Madrid recuperar a bola, atacar esse espaço. Tem boa meia-distância, prefere libertar-se para Lucas Vásquez. Essa é a bola, mas o do Elche é na área. Bola na zona do primeiro posto, desvio de Carrilho. Apareceu, solto de marcação. O Valverdez está a olhar para os colegas. Cluj que conquistou o mundo do futebol com os famosos galácticos. A qualidade técnica individual estará presente no seu jogo. Vásquez, Toni Kroos, remate de Toni Kroos. Lacei à figura. Muitas vezes parece que tem o Vés na cabeça. É incrível, é incrível, é extraordinário. Evidentemente, Jovic. E 2016, obviamente não sendo figura preponderante. Agora há aqui um lance em que Vinícius fica a queixar-se ter sido atingido. Com Jovic. Olha para a baliza o Sérvio. Ainda Jovic. Demorou muito tempo e depois o corte de John. Pouco joga com ele. E às vezes mais do que esse presente para se mostrar. Os jogadores... Está a fazer aqui. Cruzamento de Mórica. Carrilho. Defende o Lunin. Mais uma para Guido Carrilho. Agora fez como mandam as leis. De cima para baixo. Diria mesmo. Tem capacidade para assumir. Estamos a falar de um jovem. Rodrigo, na tua equipa pedires a um e a outro. Mórica. Toca para Rodrigo. Puxa para o pé esquerdo. Escorrega no momento do remate. E o lance perde-se. Vista técnico. Mas que tem que crescer fisicamente. E até no nível competitivo. Para representar um... Imediatamente Marcelo. E isto é... Vintage Marcelo. Cruzamento lateral. Corte do defesa do... Novamente Tony Kroos. Vem para o meio. Tira o cruzamento. Quis sacudir a pressão com o adiantamento. Do nome de Pedro Pouco. O jogador do Sporting como possível solução para o lado. Espaço para o Lucas Pérez. Apenas Guido Carrilho na área. Excelente. Acaba por ser derrubado. Fiquei com a ideia de que foi derrubado. O problema é que ele caiu. Ele caiu em Câmara. A solução, portanto... É uma história antiga. Camavinga. Real Madrid acelera Vinícius Júnior. Já na área. Atenção a Vinícius. Por cima. Mas a forma como ele mete o má abaixo. Imediato. Vinícius Júnior. Outra vez a formação Mering com o Rodrigo. Mas não está lá nem... Vamos ver agora o que irá acontecer. Combinação entre Marcelo e Vinícius. O passo para Camavinga. Remata a figura do guarda-redes. Mas outra vez. De facto, o Real Madrid parece que o campo está inclinado para o lado. Esse desequilíbrio, essa superioridade numérica num dos corredores. Mais uma vez estamos a ver isso. Ameaça o cruzamento. Que maldade de Marcelo. O passo. Remate. E depois não surge a finalização. Mas que maldade de Marcelo no início da jogada. O próprio Balneário. Já está na sua 16ª temporada. Atenção a Camavinga. Defesa. Mais uma do guarda-redes. Capacidade aproveitando a qualidade individual dos seus jogadores. Dentro desse equilíbrio, os dois treinadores apostam no mesmo... O Elche irá alterar, particularmente neste início de 2ª. Atenção a Vinícius Júnior. O cruzamento atrasado. O corte de uma... Níveis de concentração baixos. Não são muitas as outras. Pula mais para trás. Marcelo. Olha para a área. Tira o cruzamento para marcar o que acaba de perder. Fede é Valverde. O Luque Eovic. Foi Eovic. Mas creio que estava em pedido gosto. Esteve lesionado. Também teve Covid-19. Não ajuda. Mas poderá ser, obviamente, uma solução no banco. É, se há treinador... ...que quer aqui alguma instabilidade na estrutura defensiva do Elche. Mas não deixa de ser uma equipa, uma qualidade tremenda no plantel e que tem investido em jovens jogadores. Falámos aqui... ...alguma extraordinário. Não tem essa dinâmica Modric. ...altan. Raul Guti. Vem na dobra, mas não consegue. Vinícius. Passa para o 3º. Cortina-extremis. Ainda a formação do Real com o Rodrigo. Marcelo. Vinícius muito bem ali por dentro. O Marcelo puxa para o pé direito. Creio que foi propositado. Ou seja, o remate de Marcelo para que Vinícius pudesse surgir. O lateral colombiano. Tira o cruzamento. A bola com espaço e pouca liberdade para a criatividade. Temos aqui duas. Nesta 2ª parte de trabalhar bem nos corredores. Marcelo deixou de ligar com Vinícius, que é os 3 jogadores. A qualidade inequívoca. Com este tempo que tiveram... Apoio de Palácio. Tira o cruzamento. Bola na zona do 2º posto. Vai na direção da baliza. Mas... Já na área. Lucas Vázquez. O remate de Casemiro. E é outra das armas que ele foi ganhando com o tempo. A capacidade de meia distância. Muito bem, Casemiro. Atirar do caminho. Atenção. O que faz o 20. O passo. Cortina-extremis. Grande corte do... Porque são, para todos os efeitos, problemas do clube. Atenção ao Real. Bom remate. Boa oportunidade. Bom lance. E o disparo da finalização foi de Vinícius Júnior. Mas lá para a formação do Elche. É Gumbau. 5 homens na área. Defende o Lunin. A bola vai. É certo que para o lado onde está o Luno. Pere Emília. Responde a formação do Real. O passo para Casemiro. Disparo. A bola sai ao lado. Mas foi um autêntico brinde. 3 homens no ataque. Agora 4. O passo a rasgar. Atenção. Falta de Marcelo. Vai para a vila. Creio que Marcelo vai para a vila. Exatamente. Cartão vermelho para Marcelo. A não ser que... Atenção ao livre da formação do Elche. A bola na baliza. A segunda também. E marca. Está feito o golo. Marca. Gonzalo Verdu. Como se um problema não bastasse ao Real Madrid. Depois de ver Marcelo a ser expulso. Vê o Elche a chegar à frente. Com sorte à mistura. E com dedicatória especial. Minuto 104. O Elche está na frente. Casemiro. Atenção ao Brasileiro. O passe. Sebalhos. O remate. E o golo. Marca Isco. É a redenção de Isco. Não há fora de jogo. Porque eu creio que há um jogador do Elche que fica para trás. Minuto 108. Foi ladrão. A entrada ali é da Nazar. Sai o guarda-redes. Pode marcar. Vai ser. Vai ser. Vai ser. E é. Marca mesmo. É do Caldeirão do Feiticeiro Azar que nasce o golo do Real Madrid. Minuto 116. Quem diria que em Elche os heróis seriam dois? Permita-me a expressão. Renegados do Real. É incrível. Werner aqui com grande responsabilidade. Não há necessidade de sair nesta bola. Não há necessidade de sair nesta bola. Lamenta evidentemente o treinador estando perto de um feito de dimensão. Atenção. Atenção.